Abraça a humanidade. Provoca mudanças. Esse é o tema da Semana Mundo Unida deste ano, que acontece entre os dias 1 a 7 de maio. E se a gente parar para pensar bem, esse tema tem tudo a ver com o nosso Gym Fest, não é mesmo? E a Semana Mundo Unida é um caminho para a chegada até o nosso Gym Fest. É a semana para construirmos ações de unidade, cultivar relacionamentos e para estarmos juntos nessa onda de desejo de fraternidade. É o momento para sermos criativos e para fazermos dessa semana um aquecimento para o nosso Gym Fest. Bom, e visto que é uma semana tão importante, queremos propor uma coisa aqui para vocês, para todos vocês, para a comunidade do Brasil. A gente queria propor que vocês vivam e façam o Gym Fest Day. E o que seria o Gym Fest Day? Te explico. Seria o momento para reunirmos todos localmente. E entre os dias 6 e 7 de abril, pensaríamos juntos em ações e iniciativas para a Semana Mundo Unido. E claro, para promovermos também o nosso Gym Fest. E aí vocês topam? Bom, bom. Bom, bom.